Eu não sei nem por onde começar a descrever a emoção que eu senti ontem quando eu cheguei aqui na praia e ouviu a sirene da bateria. Cara, aquela mistura de nostalgia de já ter visto isso acontecer no passado e poder estar proporcionando isso de novo para o surf brasileiro, que é o quê? Porque o trabalho digno para os atletas, eles voltarem a trabalhar, a conquistarem patrocínios individuais, conquistarem premiações, conquistarem seus objetivos de carreira. Foi criado um hiato na carreira deles nos últimos três anos de pandemia. Mas a gente tem a alegria e a satisfação de poder estar proporcionando isso de volta. Então, é a sensação de dever cumprido, né, cara? De misturado com agora começou, vambora trabalhar, não tem mais papo. Agora é só executar os campeonatos. É essa mistura, entendeu? Mais uma, graças a Deus. Muito legal hoje, parou aquele evento. Já tem menos corrente, então, você já consegue se posicionar melhor, ficar onde você realmente quer. É só prestar atenção e vai encontrar as outras coisas. Muito difícil, nova geração muito boa. Realmente, o trabalho que vinha sendo feito no Brasil não estava tão bom. Mas esses moleques tiveram uma visão diferente de viajar mais. Então, eles estão com um know-how de competição incrível. E foi animal competir contra eles, porque eles são muito novos e eles são muito perigosos. Acelerado, emocionado e muito orgulhoso. É muito emocionante, porque eu sou fã deles e ganhar para o seu ídolo, não é todo dia, né? Eu acho que é a importância das meninas ainda sonhar, né? De seguir a vida como profissional, né? Como atleta profissional, acho que é o sonho de todas. E o circuito ter voltado. Pô, daí parabéns. Todas as meninas aí estão super empolgadas. Tchau, tchau, tchau. É um orgulho muito grande, viu? Porque a gente que acompanha o surf, que ama o surf desde criança, né? E vê a revira-volta que a gente conseguiu trazer aqui, principalmente para Alagoas, com uma premiação dessa. Premiação igual masculino e feminino. Os familiares estão todos aqui prestigiando. Todo mundo na maior parte positiva, torcendo. Isso aí, estou muito feliz de dar uma final aí de novo do brasileiro, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Estou muito feliz de ser a campeã dessa etapa. Muito importante para mim, que é o Marradona. Nova Confederação Brasileira promete fazer um trabalho incrível. Já vem fazendo e eu estou muito feliz de botar meu nome na história. Eu vou junto, obrigado. Vamos!